Fala galera, aqui Ken, fala vagabos humanos com mais um vídeo de Fortnite E rapaziada, nesse vídeo então, eu vou dar algumas dicas para vocês De como resolver os desafios da primeira semana dessa temporada Que já foram liberados hoje O primeiro desafio é para você causar dano a tubarões de saque no Litoral Límpio 200 de dano Bom, é só você visitar o Litoral Límpio Ao redor da cidade tem muita água Então quando você encontrar um tubarão, eles ficam pela água É só você causar dano no tubarão, não tem mistério nenhum E você completa o desafio O segundo, para você causar dano em até 10 segundos Depois de pousar na Hidroelétrica 16 usando o Redemoinho Então lá do lado da Hidroelétrica 16 vai ter um Redemoinho Você usa ele e você pousa do lado da Hidroelétrica Assim como estou mostrando no vídeo E causa dano nos oponentes em até 10 segundos Que você completa o desafio É muito mais fácil você fazer o desafio aí no modo Equipe Tumulto O terceiro, para você entrar no cofre aí da Toca do Gato Esse local se encontra onde ficava a antiga fábrica de caixas E agora ali você encontra outro chefão Que é uma nova versão do Miausco A versão dele, digamos que filhotinho Então é a mesma coisa que na temporada passada É só você matar os capangas do chefão Pegar o cartão do cofre, abrir o cofre Como estou fazendo no vídeo Que você completa sem dificuldade nenhuma Para você encontrar gnomos nas colinas caseiras Três gnomos no total Bom, as colinas caseiras é o local que fica acima lá do Parque Agredável Que tem várias casas, tá ligado? Você pode encontrar mais de três gnomos por ali Mas eu vou mostrar o local exato de três gnomos Que eu acabei encontrando Que você já pode resolver aí o desafio Olhem só, um dos gnomos fica dentro aí de uma casa Assistindo TV, tá ligado? É só você vasculhar ele, né? Bem de boas Outro gnomo fica do lado de uma árvore Onde estou mostrando aí no vídeo de fundo E outro gnomo que eu encontrei Fica ali do lado de uma churrasqueira, né? Numa grelha, no caso E você pode vasculhar ali também, né? Para completar o desafio Então, no caso Eu acabei encontrando esses três gnomos Aí no local, né? Que você pode completar a missão Mas você também pode encontrar outros, né? Ou seja, fica mais fácil ainda Para você vasculhar baús ou caixa de munição Na plataforma Pense O set aí no total Bom, esse local, né? Foi lançado agora nessa temporada Então eu não tenho certeza Onde que tem caixa de munição E também baú, tá ligado? Por enquanto não temos ainda essas informações Mas é só você cair no local, né? E vasculhar ele Que você encontra baú, caixa de munição Sem dificuldade E você completa o desafio bem de boas também Para você pousar na cidade da Cordilheira E ficar entre os 25 melhores aí na partida Então é só você jogar o modo esquadrão, né? Que é muito mais fácil O modo solo também é bem de boas Você cai na cidade da Cordilheira E fica no top 25, né? Super tranquilo E o último desafio dessa primeira semana É para você eliminar três oponentes Lá em Chamineste e Moscantes Também não tem mistério, né? Então é isso, galera Se você gostou do vídeo E de alguma forma te ajudou Deixa o likezão aí Porque não custa nada E me ajuda muito E se você quiser me apoiar na loja Eu ia ficar muito grato Com a sua ajuda também Com certeza Então é isso, manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falou E eu fui E eu fui E eu fui E aí